de aproximadamente 8 metros. Vou conversar novamente com a Danúbia de Souza, que tem mais detalhes para saber até se a vítima estava trabalhando na hora desse acidente. Conta para a gente, Danúbia. Pois é, Vanessa, estava trabalhando sim. Esse acidente aconteceu no aterro sanitário de Timbó e, na verdade, contou com a ajuda de socorristas aqui de toda a região. Um jovem de 27 anos de idade que estava trabalhando no galpão, ele estava trabalhando na parte do telhado quando, de repente, a estrutura cedeu e ele caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros. Ele teve fratura exposta no braço, vários ferimentos pelo corpo e até os dentes quebrados. Ele foi levado para o hospital Oásia, em Timbó, e permanece internado. Ontem, em Gaspar, inclusive, aconteceu também um acidente semelhante. Um jovem de 21 anos de idade estava trabalhando, descarregando materiais pesados de um caminhão quando uma placa daquelas caiu em cima dele. Ele também precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Segundo informações do corpo de bombeiros de Timbó, Vanessa, esse jovem de 27 anos de idade não estava usando os equipamentos de proteção. Então, é muito importante, a gente já faz o apelo. Acontecem muitos acidentes de trabalho, não só aqui no Vale do Itajaí, mas em toda Santa Catarina. Inclusive, estatísticas alarmantes e quase todos os acidentes, as pessoas estavam sem o equipamento de proteção. Recentemente, também aconteceu aqui em Dayá um acidente semelhante, onde um homem caiu do telhado e quase perdeu a vida. Então, já fica o apelo aí à comunidade, os trabalhadores que usem o equipamento de proteção para a gente não ter que relatar tragédias aqui no nosso jornal.